Olá, vamos dar continuação ao nosso trabalho. Já tô aqui com o meu case em andamento. Antes da gente continuar e criar as aberturas da USB e da entrada, vamos corrigir umas coisas que eu percebi, tá? Primeiramente, eu vou girar aqui a tampa, né? Pra gente ver, olha o que que tá acontecendo aqui. A gente selecionou mais do que devia, né? Na hora da extrusão da abertura. Isso aqui a gente vai corrigir. A mesma coisa a gente fez aqui, tá? Então a gente tem que corrigir isso na hora da seleção. Então, vamos voltar à última operação. Na verdade, não é na última, né? Na penúltima, onde a gente fez, que é esse extrude 5 aqui, ó, tá? Eu posso editar. E na hora que eu estou selecionando, gente, ó, não posso esquecer de selecionar esse também, tá? Mesma coisa, eu vou fazer isso lá no cantinho, tá? Ó, vou selecionar aqui. Então, selecionei, é só dar OK. Ele vai corrigir aquele, aquele detalhe lá em cima, corrigido e foi corrigido, ok? Outra coisa que a gente precisa corrigir e a gente vai ter que voltar lá no sketch inicial, né? É o seguinte, ó, observem que as nossas aberturas, elas estão ficando com as com as arestas vivas, né? Com as arestas retas, isso não é, não é adequado quando a gente vai fazer, trabalhar com carcaças, né? Produção disso aqui é inviável, né? A gente tem sempre que ter algum, algum nível de arredondamento, né? Seja matriz, né? De injeção de plástico, até a própria impressão 3D também, a gente tem que suavizar essas, essas arestas para a coisa não ficar muito, muito viva, né? Então, para a gente corrigir isso, a gente vai voltar aqui no sketch inicial, tá? E nós vamos adicionar, ó, eu já fiz isso aqui no primeiro furo, vamos fazer isso nos outros, tá? Então, eu vou aqui no fillet, é, vou colocar aqui a 0.3, tá? Vou selecionar esse, esse, esse e esse, tá? Dá, ah, felizmente dá para a gente fazer isso, ó, em todos com o mesmo, com o mesmo comando, tá? Vou clicar em todos os, os cantos das aberturas para ele dar essa arredondadinha, para ficar mais suave o furo, tá? Ele não vai atrapalhar a questão da entrada, porque nós temos uma sobra, né? nós temos uma folga, né? Nós temos uma folga, na verdade, não é, sobra uma folga, é só de 0.3 milímetro, muito pouco, dá para a gente fazer isso tranquilamente, e a gente ainda facilita aí, ó, facilita aí a produção da peça, tá? A mesma coisa aqui, e aqui, e vou pressionar agora, finish, deixa ele processar aí, ah, o bacana é que uma vez a gente, é, fazendo isso, ó, ele já altera, atualiza toda o meu, ah, toda a minha tampa, tá vendo? Minha carcaça, ela já incorporou aquela alteração lá do sketch inicial, então, é, ótimo, nós vamos continuar agora, o próximo passo do, do nosso roteiro é criar um plano de referência, para criar o sketch de furação das entradas USB e de alimentação, tá? Depois, a gente vai, na sequência, a gente vai realizar a extrusão de furação das mesas, então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um, um, um plano, por que que eu vou criar um plano aqui? Por que que eu não faço isso diretamente aqui? Pelo seguinte, porque eu tenho duas partes separadas, tá? Então, se eu precisar, seletivamente, desligar uma dessas partes, eu preciso que esse plano continue com, com o sketch inteiro, já que, apesar de serem duas partes, elas, elas vão, elas estão, ah, formando uma única entrada, né? Então, eu vou criar aqui um, um, um offset player, tá? É, daqui pra cá, de, ah, pode ser do quanto for, tá? Distância, ah, e vou ligar aqui, tá? Vou desligar esse primeiro, o que a gente precisa é esse aqui, tá? Não importa se ele tem só a parte de baixo, tá? Ele vai, ele vai servir pra, pra fazer os dois, porque ele é só um plano de referência, na verdade, ele, ele é, ah, só pra, ah, dizer onde é que nós vamos colocar o desenho, né? Então, vamos fazer um sketch aqui, tá? Vou colocar agora ele na posição, tá? E agora vamos fazer o desenho da, das aberturas. Nós temos essas dimensões também aqui no, no desenho técnico, né? Eu vou até aumentar um pouco aqui pra gente, é, entender quais são essas aberturas. São essas daqui, ó, onde eu tenho a, a USB que fica do lado esquerdo e a alimentação aqui. Então, vamos começar pela alimentação, vamos fazer simplesmente um, dois retângulos, né? E depois a gente vai dimensionar, tá? Eu também tenho essas, essas medidas aqui pra me ajudar a acelerar o processo. Então, vamos fazer aqui, ó, um retângulo aqui e outro retângulo aqui, tá? Então, é, nesse primeiro retângulo aqui eu vou colocar já o dimensionamento, tá? É, que é, daqui pra cá eu tenho a distância de 5.71. É, daqui pra cá eu vou colocar a altura da abertura, né? Que é 11.60, o fêmea da, da alimentação, pra poder receber aquele plug, né? Da, da fonte. Aqui vai ter 9.60. 9.60. E aqui nós temos, ah, precisamos desse dimensionamento. Não temos esse dimensionamento daqui, mas temos do lado esquerdo. Então, vamos fazer logo isso aqui, tá? E aí a gente faz aqui, então, opa. Da esquerda, da base esquerda pra cá, nós precisamos de 10.89. Daqui pra cá, nós precisamos de 12.64. E daqui pra cá, que é o que eu preciso pra dimensionar isso, opa. Isso é uma medida errada aí. E aí, dessa, tentando pra cá, nós precisamos de 19.23. Pronto, então veja que ele já ficou todo pretinho, tá tudo marrado. Esse aqui não, esse aqui ainda tá faltando medida, né? Daqui pra cá, nós temos... 11.22. 11.22. E 6.14, daqui da base pra cá. 6.14. Pronto, então eu localizei aí no cantinho, certo? Aqui o desenho técnico tá me dizendo que eu tenho um arredondamento aqui, ó. Então eu vou usar um fillet daqui pra cá de 0.8. A mesma coisa aqui, tá? Aqui e aqui. 0.8. Bom, então foi feito, gente. Aqui o meu sketch, tá? Já tá todo amarradinho, tá todo preto. O sketch, tá vendo? Ele tá flutuando, né? Do lado esquerdo, porque ele tá apoiado nesse plano 2 que nós criamos, tá? No entanto, nós vamos agora usar uma extrusão, tá? Aqui e aqui. E vamos furar essa carcaça, né? Vamos cortar, usar uma operação de corte. Aí ele cortou as duas ao mesmo tempo, tá vendo? Então eu tenho aqui a base, né? E a tampa. Com os cortes feitos pra gente poder encaixar a nossa placa, tá? Vamos dar uma olhada no próximo plano. Já fiz isso aqui, tá? Então eu vou riscar ela. Bom. O próximo passo é uma alteração. Uma daquelas alterações que foi mencionado, né? Já com a turma, que é adicionar linhas pra gente reforçar as entradas, tá? Então eu vou acrescentar reforço nas bordas das entradas dos slots. Então, pra fazer isso, ó. É um detalhe que nós vamos adicionar aqui, ó. Tá? Pra reforçar. Por quê? Essas carcaças desse tipo, pode ser como a gente tirou muita material, vamos dizer assim, numa sequência, uma atrás da outra, tá? Isso pode trazer algum... Alguma fragilidade pro material, né? Ressecamento ele pode quebrar aqui. Então, pra gente reforçar essa tampa, nós vamos... A mesma estratégia nós utilizamos aqui, né? Ao invés da gente fazer um slot todo, a gente parou o slot aqui pra deixar essas... Isso aqui de material, né? Pra não fragilizar muito a tampa. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Vamos usar uma estratégia pra reforçar essa tampa que vai ser uma bordinha aqui. Então, vamos voltar lá no sketch inicial, né? Eu quero mostrar também a vocês como é importante esse vai e vem, né? Que é possível a gente sempre utilizar a base inicial. Posso fazer sketch no meio, né? Utilizando superfícies do objeto. E posso usar os sketch primitivos. Nesse caso, nós vamos usar o sketch primitivo, fazer um offset, né? Vamos editar isso aqui e usar um offset, né? Vamos selecionar isso aqui. Esse aqui não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aqui, na verdade, ele tem que ser pra fora. Então, tem que ser 0, menos 0.5, tá? Se eu botar pra dentro, ele vai criar um problema pra mim. Então, é importante aqui, menos 0.5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, menos 0.5. Vou, vamos, ctrl-c pra... Vou tornar isso aqui mais rápido. Tecla de atalho, ó, e aqui, ctrl-v, ok? Dá ok. Finalizei o sketch e agora vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, agora eu quero adicionar essa bordinha aqui, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou desligar a base, tá? Eu vou desligar a tampa também, tá? Eu vou ligar o sketch primitivo. Vou fazer... Eu vou usar logo o comando, extrusão, tá? Agora eu vou selecionar tudo, né? Todas as bordinhas que eu quero adicionar, tá? Uma por uma. Só ir clicando. É... Cuidado pra selecionar tudo mesmo. E aqui... E aqui... Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Aparentemente não, né? Então, vamos lá. Vou ligar a tampa agora. A partir desse momento, eu vou dizer agora que eu quero que essa extrusão, ela comece a partir dessa superfície aqui, superior, tá? Então, eu vou aqui na janelinha, vou start. From object. A última opção. Clico aqui, ó, na superfície. E veja aqui. O que ele acrescentar, a extrusão que eu acrescentar aqui, ele vai fazer a partir dessa superfície. Então, eu só quero 0.5. Tá? É só um reforço. Lá em cima. E... E join. Ok? Pronto. Ah... Ó. Já criou, tá? O reforço que eu pedi. Ah... Detalhe aqui, ele... Ele tá muito... Ah... Bom, aqui eu esqueci de selecionar uma parte, né? Aqui deu certo. Mas aqui... Aqui não. Então, eu vou voltar lá. Nessa última extrusão, só pra corrigir isso, tá? Aqui, ó. Ok. Pronto. Eu vou desligar. É... É... Pode ser que isso aqui, pra alguns, isso possa ser muito alto, né? Esse reforço. Eu poderia diminuir isso aqui, tá? Mas nós vamos deixar com 0.5, tá? Vamos deixar com 0.5. É um reforço. Ah... Tá de bom tamanho aqui, pra o que a gente quer. Então, vamos ligar agora a base. E vamos ver qual é o nosso próximo passo. É... Nós já fizemos isso aqui, selecionamos e... Ok. Isso aqui, na verdade, foi uma alteração, né? No que... No objeto que já tinha sido definido, né? Isso aqui é um... A gente considera uma otimização do projeto. Então, vamos agora pro passo... É... 12. Criar o sketch para o logo, tá? Isso aqui já é o desenho do logo, né? Então, ah... Onde é que nós temos as dimensões do logo? Temos aqui, ó. Tá? Uma coisa bem simples. Isso aqui vai servir pra personalizar o trabalho de cada um, tá? A gente vai mostrar que a gente pode fazer um logo em baixo relevo e alto relevo, né? Com a aplicação. E aqui onde vocês estão vendo RC, vocês vão usar as iniciais de cada um, tá? Então, isso aqui vai ser alterado. Ou seja, vai... Cada arquivo ele vai ter o seu próprio logo personalizado, né? Bom, pra desenhar esse logo, eu vou começar com uma coisa bem básica, que é um retângulo de 7.2 e... Deixa eu ver aqui, tá? Tá faltando essa medida. Deixa eu conferir aqui. Faltando essa medida, eu vou adicionar aqui, gente. E é 8. 8 por 7.2, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui... Não. Primeiramente, eu preciso selecionar o plano, né? Sketch. Vou selecionar aqui o plano de cima, tá? Vou criar um retângulo inicialmente, vou começar com o retângulo de... 8 por 7.2. Vou desligar a tampa e a base, tá? Pra conseguir enxergar melhor. Então, vamos lá. Eu tenho agora um arredondamento aqui de 3, tá? Do um lado e do outro. Daqui, ó. E aqui. De 3. Vamos ver quanto é já o... A próxima medida, que é 1.2. É um offset de 1.2, né? Aqui pra cá. 1.2. Opa! Desculpa. Vou ter que desfazer, porque... Tem que colocar negativo. Ele vai... Menos 1.2. Ele vai ficar grande, né? Ele fez pra fora. Agora, nós vamos colocar um recorte aqui, tá? Em meio centímetro de 0.5, 0 milímetro de distância. Então, nós vamos fazer isso aqui da seguinte forma. Tem várias formas de a gente fazer isso, né? Mas, se a gente observar bem o desenho... Veja que aqui, ó. Essa parte da esquerda aqui é toda partida, né? Vamos lá fazer isso. Então, eu vou acrescentar uma linha aqui, tá? Outra linha aqui. Outra linha aqui, que é o que vai dar distância, tá? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Uma linha aqui. Nós estamos... Colocando as linhas de referência pra depois a gente dimensionar. Porque aí vai ficar fácil. Bom, daqui pra cá, nós vamos... Olha só. Nós vamos cortar, tá vendo? Então, vamos cortar isso, 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 isso e isso. Tá? Mesma coisa que nós vamos fazer. Cortar isso. Isso, isso e isso. Isso aí cortando, tá vendo? Ele deslocado. Deslocado. É claro que nós precisamos agora de umas medidas. Daqui pra cá, por exemplo. Eu preciso dizer que é 0.5. E daqui... Daqui pra cá. 0.5. Pronto. Pronto. Feito isso, eu não preciso mais de nada. Apesar dele estar azul, mas ele está todo dimensionado corretinho, tá? Vou só acrescentar agora aqui o texto, tá? Vou aqui, ó. Vou colocar R.C. Fonte, vocês podem escolher o que quiser. Vou... Colocar o black aqui. Colocar uma geométrica aqui. Pronto. Minho está suficiente. E... 2. Eu acho que eu vou aumentar um pouco esse texto. 2.5. Vou deixar a critério de vocês também fazer essas alterações aí, tá? Isso aqui não é importante. Vou mover agora... Pra o ponto. Pronto. Pronto. Ok. Finalizado o meu logo. Vamos ver agora o... Como é que ele está em relação à tampa, tá? Pra mim, tá bom. O posicionamento, tá? Eu posso até... Eu poderia até dizer quanto ele se afasta de cada abertura dessa. Nesse caso aqui, não há necessidade de fazer isso, né? Porque ele ficou em uma distância boa. E agora eu vou finalmente fazer a minha extrusão, tá? Vou fazer isso aqui. Uma extrusão negativa de menos 0.2 só. Tá? 0.2. Então, veja aqui, ó. Meu logo. A impressão do meu logo aí, tá? Poderia ter sido feito em alto relevo também. Mais discreto. Mas tá bom aqui. Essa... A gente cumpre o objetivo dessa forma, tá? Vamos ver qual é o próximo passo. Finalizei aqui. Selecionar aqui... Selecionar aqui... Montar os dois formatos seria o próximo passo, mas ainda tem algumas coisas pra gente fazer de acabamento aqui, tá? Antes da gente partir pra essa montagem. Então, vou ligar aqui e vou... Aí vamos fazer essas alterações. Primeiramente, nós precisamos de acabamento, né? Nós precisamos de acabamento. Então, nós vamos fazer isso aqui e primeiro aplicar os materiais. Esquecemos de uma coisa básica, né? Vamos voltar pra fazer isso, tá? Que é o quê? Não tem problema. Nós temos a base, né? Com os pinos, mas nós simplesmente esquecemos de fazer aqui os encaixes, né? Isso tava aqui. Nós deveríamos ter feito isso na sequência que a gente fez os encaixes. Ele tava aqui. Depois fazer a projeção dos pinos. Então, vamos voltar. Não tem problema nenhum pra gente fazer isso agora, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos... Primeiramente, vamos criar... Como é que a gente chama? A projeção dos furos, né? Nós vamos criar a projeção dos furos. Então, pra gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou desligar a base, tá? Vou ligar isso aqui, tá certo? E a gente vai utilizar uma opção aqui chamada... A projeção, tá? Vamos ver onde é que está isso aqui. Tá, tá. Primeiro eu preciso criar o sketch, tá gente? Eu preciso criar o sketch. Seleciono a base, que é essa daqui, certo? Selecionei a base, então ele já tá esse plano de dentro como o plano de desenho, tá? Agora eu vou aqui, ó... No menu create... No menu não. Painel create aqui, ó... Project, tá? E eu quero essa primeira opção aqui, ó... Project, tá? Então, eu vou selecionar... É... Eu vou selecionar isso aqui, ó... Aí... Posso... Eu acho que eu... Aqui... Os dois, tá? Vou selecionar o de dentro, o de fora e o de dentro, tá? Ele tá marcando lá pra mim, ó... Aqui... Aqui... E esse aqui... Pronto. Tem uns seis, né? Não, tá faltando esse também, né? Pronto. Deixa eu desligar o sketch pra gente ver se foi criado certinho. Pronto. Foi criado os seis, tá? Que a gente precisa. Beleza? Pronto. E agora eu vou usar esse... Essas marcações, essas projeções, tá? Pra criar a nossa extrusão, tá? Ele criou em forma de um sketch seis aqui, ó... Tá vendo? Esse é o meu sketch original. Esse sketch seis é justamente... O sketch da projeção. Então, vamos lá. Vou finalizar. E vou fazer a extrusão. Bom, essa extrusão também vai seguir aquele mesmo raciocínio, tá? Eu vou fazer essa extrusão aqui. Só que essa daqui, como ela é mais alta, eu não vou fazer agora. Eu vou fazer em duas etapas, tá? Vou dizer que quero que essa extrusão comece desse... Dessa superfície aqui interna, tá? Ó. Vou colocar aqui cinco. Ok? Cinco. Já fez, tá? Tá vendo? Detalhe que esse elemento aqui, ó... Ele vai ficar raspadinho, tá? Que é pra não interferir na entrada ali, tá? A mesma coisa nós vamos fazer no sentido agora aqui em cima. Vamos ligar novamente e fazer as nossas extrusões. Extrusão. Essa e essa. Essa daqui eu tenho que selecionar um e dois, ó. Senão ela... Tá? E vou dizer que ele comece lá de cima, tá? Por isso que não dava certo eu começar essa... Fazer isso na mesma operação. Então... Vou dar aqui... Vou aumentar aqui, né? Isso da cut, né? Join. Tá? E aí a gente... Preciso colocar ele pra ver qual é a altura que ele precisa, né? Porque aqui é os cinco mais aquela distância, né, gente? Do... Coisa... Tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer pra... Pra solucionar isso. Já sei. Vou cancelar aqui. Vou... Primeiramente eu vou fazer a projeção daqui, tá? Vou fazer essa extrusão aqui. Eu vou fazer a... Join. E eu quero que ele comece daqui de baixo mesmo. Tá? Então aqui eu vou fazer dos cinco. Pronto. E aí eles vão ficar tudo na mesma altura, tá vendo? E agora eu posso adicionar essa extrusão lá pra o outro lado, né? Podia fazer isso e recortar, né? Eu podia fazer isso e recortar, mas se eu recortar eu vou prejudicar essa minha... Esse meu detalhe aqui, né? Eu podia fazer isso e recortar novamente, mas... Vamos ver aqui. Ok. Então vamos fazer outra extrusão. Deixa eu desligar a tampa pra eu poder pegar a parte certa, né? E agora eu vou ligar a tampa. Deixa eu ver. Ó. Eu posso fazer até... Até encostar aqui, ó. Tá? Eu não sei até onde é suficiente pra ele fechar. Já fechou, né? Já fechou na verdade, ó. Tá vendo? O meu interesse era que ele fechasse pra não ficar dando defeito aqui dentro, né? O meu objetivo é esse. Agora, pra eu resolver isso aqui, é muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver se eu baixar mais um pouco. Ele já resolve. Vou colocar menos 2,5. Deixa eu ver aqui. Já resolve. Já resolve grande parte dos problemas. Bom, e o que é que eu vou fazer agora com esse defeitozinho aqui, ó. Isso aqui é um efeito colateral que às vezes ocorre, né? Eu vou usar isso aqui, ó. Vou fazer uma extrusão negativa ligando esse segundo sketch. Na verdade, eu não posso fazer isso dessa forma, né? Eu teria que usar esse sketch. Deixa eu editar esse sketch, porque aí eu vou poder usar ele sem problema. Eu vou adicionar aqui uma linha. Uma linha daqui pra cá e daqui pra cá. Entendam que eu tô fazendo uma modificação aqui só pra me atender, tá? Pronto. Deixa eu ver aqui agora. Vou finalizar. E agora eu vou fazer uma extrusão do segundo sketch. Só essa parte aqui, ó. Só essa parte. Olha. Vou mandar ele passar daqui pra cá. Tá? Que aí não vai me cortar. Que aí ele não vai me atrapalhar em nada. E que também não vai criar problema com esse elemento aqui que eu já fiz, tá? Isso aí foi uma... Aí a gente às vezes tem que usar a criatividade pra resolver esses problemas que surgem, né? Bom, foram feitos aqui os encaixes fêmeas, né? Agora nós temos aqui o nosso... Tudo direitinho. Podemos, inclusive, fazer aqui uma inspeção pra ver se tá tudo certinho. Encaixinho, o encaixinho, tudo bem feito, ok? Pronto. Então, funcionando. Tem alguma outra coisa que a gente vai fazer, mas só dá pra gente promover essa alteração quando a placa estiver aqui, tá? Tá. Mas antes, vamos adicionar mais algumas coisas que são esses pés, né? Esses pés inferiores. Nós vamos criar um sketch aqui, no fundo, né? Vamos desenhar aqui esses círculos que eles têm quanto? Ele tem nove, né? Nove de diâmetro. Nove. E... Quatro. Aumentar um pouco isso aqui pra tirar um pouco mais de massa, colocar cinco. Pronto. Mesma coisa aqui, tá, gente? Vou colocar nove. Pronto. Tudo pretinho, tudo fechado. Então, vou agora pra o meu fundo. Vou criar aqui uma instrução positiva, tá? De um milímetro. Aliás, não é nem um milímetro, 0.5 só, tá? Aqui é só um detalhezinho pra impedir que a caixa fique completamente apoiada na superfície. É uma espécie de pézinho, né? Vou ligar agora e fazer agora alguns arremates, tá? Os arredondados da... Da tampa. Isso aí você pode selecionar tudo de uma vez, tá, gente? Fazer isso tudo. Eita, a esquerda. Só o que foi a aresta, tá, gente? Nada de superfície. Tá, bom. Vou colocar aqui 0.2. Não, 0.2 é pouco. Tem alguma coisa dando errado aqui, já sei até o que é essa linha aqui, tá vendo? Porque ele tá tentando fazer isso aqui e não tá conseguindo. Então, essa curva aqui, eu não vou conseguir fazer isso por conta desse detalhe. Então, arredondado aqui de um milímetro, tá? É suficiente. Vou dar OK, tá? Vou fazer aqui isso na parte de baixo também. Vou fazer o Fillet. Ó, todas as arestas com a ajuda da tecla Ctrl. E o Orbit, tá? Quem se sentir mais confortável de usar o Orbit por aqui, pode fazer também. Aí eu prefiro fazer aqui com o Shift e o Scroll Button. Bom, aqui. 1. E... Perfeito. Bom, a nossa modelagem está pronta, tá? Nós vamos agora trazer uma placa, a placa de Arduino pra cá, pra gente testar os furos, né? Fazer os ajustes finais e aplicar o material, tá? Não vou aplicar o material agora porque se eu deixar ele opaco assim, vai facilitar o nosso trabalho, né? Depois a gente aplica e vê o que é o resultado, tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tero, teatro. Obrigado.